Não me mande embora Por bem ou por mal Ou pego as suas quingas e quebro no pau Eu rodo a baiana, mas levo você Não me mande embora, não sou sua amante Sou sua mulher e venho lhe buscar Você vai comigo por bem ou por mal Ou pego as suas quingas e quebro no pau Eu rodo a baiana, mas levo você Sou eu quem trabalha e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você homem safado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você homem safado pra mim Não me mande embora, não sou sua amante Sou sua mulher e venho lhe buscar Você vai comigo por bem ou por mal Ou pego as suas quingas e quebro no pau Eu rodo a baiana, mas levo você Sou eu quem trabalha e pago sua bebida Sou eu quem trabalha e pago sua bebida Eu quero e tenho o direito Eu quero e tenho o direito de ter você homem safado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito de ter você homem safado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito de ter você homem safado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito de ter você homem safado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito de ter você homem safado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito de ter você homem safado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito de ter você homem safado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito de ter você homem safado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito de ter você homem safado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito de ter você homem safado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito de ter você homem safado pra mim Obrigado.